Música Então é isso aí rapaziada, vamos continuar aqui o nosso modo história de Watch Dogs Zoom Vamos receber a ligação agora Aiden, nós tivemos um encontro bem desagradável Bom, eu não te matei Nós costumávamos nos dar bem Eu te ensinei tanta coisa Olha só você, o hacker dos grandes agora E você no noticiário, o vigilante Você mencionou o segundo hacker no trabalho do Berló Mas já sabemos que havia outro hacker Você encontrou algo novo Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico Me fala E aí vou considerar se encontrar Ah não, minha informação, minhas regras Além do mais, precisamos compensar pela última vez Estou tão animado, Aiden Vem logo Isso aqui vai dar muito ruim, rapaziada Vai dar muito ruim Então vamos marcar aqui no mapa Aperta o botão errado A gente estamos aqui, onde que é? Nossa, é longe para caramba Vamos lá, vamos atrás de um carro Ganhamos um... nada Queria uma moto, velho Não tem moto para entrar com esse carro mesmo Vamos desligar a música para não tomar direitos autorais Porque vocês sabem como que é o YouTube, né? Ah, desculpa aí, parça Estou focando no modo história, rapaziada Como eu falei, estou focando mais no modo história Secundária, eu não estou querendo fazer Porque o jogo já é longo Se a gente focar no secundário O jogo vai demorar demais para acabar Então, rapaziada Se ainda não deu like, bastante like Comentem Seja membro do canal, rapaziada Clica aí do lado do inscreva-se Opa, cuidado aí Vai ser atropelada, louca Seja membro Para dar aquela força E vamos lá, vamos tentar encontrar ele E vamos ver o que vai dar aqui, velho Isso aí não vai dar muita coisa muito boa para nós, não Vamos acabar com tudo aqui, ó Olha o trenzão passando lá Eita Vamos lá, vamos ver se está perto Ah, já estamos chegando Estamos perto Nossa, eu dirijo bem demais Sou muito bom, velho Uhul Ai, fila da mãe Ele virou para mim, velho Chegamos aqui na bagaça Vamos estacionar Ok É aqui, velho É aqui Eita, velho Desculpa aí, mano Fui sem querer, velho Eu ia hackear só você, mano É aqui para baixo? Vai para cima Agora me pegou Estou achando que é aqui para baixo Vamos ver Jerônimo Parece que está inventando uma história para conseguir um livro Ele censuraram o rosto dele e distorce Não, não era ele não Eu sei que era ele Eu ganhei um dinheiro aqui 5.700, aí sim Aqui, aqui Onde está esse cara, velho? Eu acho que ele está em cima da gente, velho Ele está em cima Comprar Comprar o quê? Bebida energética Vamos comprar Vamos ajudar o parceiro aqui Obrigado Beleza A gente ajudou o parceiro aqui Aumentou alguma coisa ali com a bebida energética Beleza Mas é aqui em cima É por aqui De novo, mano Isso teria um negócio Com o cara Decapotado ali Não, não vou roubar o cara, velho Eu vou roubar o cara Minha reputação caiu Cadê esse cara, mano? Velho Ele está em cima, mano Eu estava lá em cima Eu tive que descer Pensando que ele estava ali Não, mas está marcando Ah, a missão está ali embaixo, velho Que vacilão, mano Aqui, ó Preciso fazer isso rápido O orgulho do Damien O seu ponto fraco É só fazer o jogo dele Convence-o a dizer o que sabe Depois matá-lo Ele é muito imprudente Muito perigoso Nossa, passou o tempo, hein? Demorou, hein? Onde você está? Acho que não vai gostar da minha vida Quer saber? Risquei Não preciso de nada Você só me traz problemas Nossa conversa acabou Ah, tarde demais, Eden Você não vai acreditar onde eu estou Veja pra lá Eu te mando a transmissão Encontra uma TV e dê uma olhada Eita Essa é a casa da Nikki O que está fazendo? É melhor se apressar, garoto A sua irmãzinha precisa de você Deu muito ruim, mano Ele está na casa da irmã dele, velho Caramba, mano Que fila da mãe, velho A gente tem que ir muito rápido agora, mano Por onde anda nada Não é só a irmã que está em perigo Caramba, fila da mãe Vamos arrumar um carro Aquele vermelho, velho Para aí no semáforo Eu quero você Vai, vai, vai Vou marcar no mapa Não, é aqui Vai, vai Vambora, vambora O negócio aqui está sinistro, velho Eita O carro vira demais, mano Você é louco, velho Aquele filho da puta Me usou E eu deixei O que ele está fazendo na casa da Nikki Ele não vai machucá-los Eu mato ele se ele tocar neles Ele precisa saber disso O Eddie está bravo Caramba, o Eddie está bravo aqui, hein, mano Estamos chegando Estamos chegando já, rapaziada Nossa senhora O carro vira demais Estamos chegando aqui no condomínio onde ela mora No portão aí Chegamos Boa Toma Liga o fogo Não é assim que funciona É melhor você atender Oi Oi Onde você está Nick Se você quiser ver Por favor Cara, fila da mãe, velho Eu não queria que chegássemos a esse ponto Mas nós sempre vamos Se a gente tivesse me escutado As coisas seriam diferentes E o dia onde eles estão Onde eles estão É só a Nick E quanto ao garantir Putz Eu não sei onde ele está Vou te contar o que vai acontecer Isso leva ao hard drive Eu não te falei que tinha outro hacker Aquilo te leva ao computador dele Consigam E você vai descobrir quem ele está O que você realmente quer Você perdeu o direito de me questionar Quero aquele disco rígido É tudo o que precisa saber É esse o preço para você perder Não pense demais Vou precisar de atualizações Que maluco, fila da mãe Deu muito ruim agora para nós Vamos mapear Putz, vamos ajudar ele Caramba, mano Está todo mundo atrás da família do Aida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos lá, vamos ajudar o moleque, mano Vamos marcar no mapa Ele está aqui perto Por aqui? Ai, caramba Caramba, mano Está tenso o jogo Está começando a ficar tensa Aqui a história, mano Afunilando aqui, mano Todo mundo atrás do Aida Ele está aqui perto Tem uns caras atrás dele, mano Beleza Não vou chegar a tempo Eu vou hackear o trem Tirar o Jackson daqui Para longe desses caras Boa Hackei o trem Não abre o trem, velho Não abre Abriu Ele está hackeando o trem O moleque está dentro do trem Fecha as portas E manda ele para a outra estação E nós encontramos ele lá, mano Cole todos os carros O garoto tem que estar aqui Putz Vai para... Boa, hackei Posso chegar até a próxima estação Ah, pensei certinho, velho O trem está saindo, perda Certo, vamos para a próxima estação Anda Alguém está atrás de nós Quem é esse cara? Tente desvistá-lo, se puder Tá, peraí, peraí Deixa eu entender para onde está indo Esse trem aqui, velho Eu não estou entendendo nada, mano Objetivo... Ixi, mano Peraí Cara, eu vou ter que ir para qual lado, mano? Vai, sai daí, Joe Ah, tá, tá Agora eu entendi, agora eu entendi Eu acho Eu tenho que seguir os caras Pelo que eu entendi Eu tenho que seguir os caras Vamos lá Uhul Nossa, sai daí Caramba, está difícil de controlar essa moto aqui, mano Antes de ter peguei o joelho de um java Aí, boa, boa, boa Vamos lá, eu tenho que chegar primeiro Ai, caramba, é para cá Mano, a moto não vira, velho Calma aí, não me atropela, não Boa Boa Aê, arregacei o carro dele Ah, velho Mas também não adianta nada Arregaçar essa moto não vai Eu vou ter que pegar um carro, mano Na moral Sai daí, velho Vou ter que pegar um carro, mano Para esses caras Boa Bate, bate, bate Mano, a moto vira É ruim demais para essa moto virar, mano Estou sem bateria, velho Bata o velho, ele vai Calma Calma, muita hora nessa Calma Precisa trocar o gente, mano Tira ele da pista Cuidado Ele está marcando para onde isso daqui, velho Será que eu estou indo para o lugar certo, mano? Tá, aqui é isso que eu dirijo Eu devo estar, mano É o que está marcando no mapa, velho Vou precisar de outro carro, mano Gente, velho Mano, não estou vendo nenhum carro parado, mano Chegamos para te ajudar Onde ele foi? Alguém está vendo ele? É aqui? Ah, vai tomar banho, mano Será que é aqui? Não é aqui Aqui é a estação que eu estava, velho Ele deixou o veículo Aqui é a estação que eu estava Não é aqui Cadê esse trem, mano? Ai, cara Eu me fechei Calma aí Vamos achar outra Onde é, mano Pera aí A gente está meio perdido aqui O que é isso? Pera aí Vamos abrir aqui o mapa Um pouquinho A gente está meio perdido Estação de trem Estação de... Será se é aqui que a gente tem que ir? A gente perdeu o trem, na verdade, velho Eu não sei para onde esse trem está indo, mano Elimine os mercenários Ah, vou ter que eliminar os caras Ok Então já que vamos ter que eliminar os caras Vamos descer do carro Pronto 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 Recarrega Pronto Pronto Recarrega Tem mais Pronto Pronto Aí Agora entra Agora sim, velho Vamos seguir esse trem Vamos seguir o trem Vambora Já eliminamos os caras Boa Agora sim, velho Agora sim Eliminamos os caras Eliminamos os caras E vamos atrás do trem agora Ai, caramba Nossa, mano A jogabilidade aqui é muito ruim, mano Sai da frente, velho Estou querendo passar Estou chegando perto Ah, é mais cara Só para ajudar Não Ai, volta Não, velho Sai daí, Joe Caramba, mano Sai da frente Onde está? Ah, é ali, mano Vai, desce, desce, desce Nosso carro está tudo acabado Boa Ufa Jax Jax achou, moleque Boa Caramba Que tenso, velho Tudo bem agora Tá, tudo bem Tá bom, escuta Isso é importante Lá na casa Você escutou aqueles homens Conversando Anda, Jax Fala comigo Tudo bem Vamos procurar sua mãe Tá bom, é Tudo pra mim, te falamos Meu nome da mãe Aqui é Aiden Pierce Irmão da Nick Tá, tudo bem Eu gostaria de encontrá-la Pessoalmente Eu estou no trem Com o Jax Tudo bem Você sabe a gente Que costuma deixá-lo Tá, nos encontramos lá Preciso que você seja valente Está bem? Os homens na casa Disseram isso Isso é bom, Jax Isso é bom Caramba, que tenso, mano Estamos chegando É a psicóloga dele É a psicóloga dele, se não me engano Ela devia me ligar Ela devia me ligar Sim, ela queria que eu te ligasse Queríamos saber se você poderia Tomar conta do Jax por alguns dias Nós pagaremos, é claro Claro Vou ajudar como puder Isso é ótimo, obrigado Nick precisa sentir a dor É difícil, mas é uma coisa boa Tem sido difícil Mas nós vamos superar Certo? Muito bem, rapazinho Vamos fazer bagunça Ela é a psicóloga dele Vamos Beleza, vamos lá Pontos de habilidade Hack A gente tem dois pontos de habilidade É Perturbar a comunicação Eu queria aumentar a bateria do nosso celular Mas é triste, mano Acho que eu vou guardar esses pontos de Mas se bem que a gente pode usar aqui Para derrubar o helicóptero, né, mano Quando estiver perseguindo a gente, velho Deixa eu ver esse aqui Esse aqui levanta espinho, ó Não, o helicóptero é mais importante Na moral, velho A gente pode Interromper o sinal do helicóptero Para derrubar ele Beleza Vamos marcar o objetivo aqui E vamos vazar Calma aí Tô chegando aí Tô subindo Tem um caixa eletrônico por aqui, velho Como tô vendo Ali, ó Ali, aonde? Tá marcando por aqui Ali, ó Vamos saquear Quer dizer, sacar, né Vamos sacar um dinheiro aqui Se é que vocês me entendem Vamos ver quanto que a gente ganhou Eu não vi quanto que a gente ganhou Mas também não importa A gente tá perto aqui do nosso objetivo É logo ali Vamos, vamos Tô querendo ir na casa dele, velho Isso que eu diria de ele pra trocar de roupa, mano O que seria isso aqui? Tô indo pra uma vizinhança difícil Preciso me preparar Ah, comprei alguns componentes de criação Ok, vamos comprar Vamos comprar Peças eletrônicas Comprar seus protocolos de segurança Após a fuga de hoje Ainda Não está claro o que aconteceu Mas sabemos que pelo menos O prisioneiro conseguiu passar pela segurança Felizmente, o prisioneiro foi capturado logo em seguida John Smith, 34 Está em prisão preventiva O advogado diz Que seu cliente é vítima de um erro de identificação Boa, comprei Comprei alguns componentes Compramos Tá Apareceu outro objetivo O que que é isso aqui? É, jogos Jogos Outros jogos Não vou fazer missão secundária Dinheiro Missão secundária Tá Vamos desbloquear esse ponto de interesse Que está logo aqui perto Por que? Se a gente desbloquear isso daqui Se a gente desbloquear isso daqui A gente vai ter acesso a tudo aqui dessa região E nessa região aqui É onde a gente vai atuar nesse momento aqui Sim É o que a gente precisa fazer Então vamos desbloquear logo essa área aqui É logo ali na frente, velho Ali, olha Tudo Chegamos Ali, olha Vamos pegar essa câmera A câmera é de cima Ok A gente abriu ali Mas como que a gente vai subir? O problema todo é esse daqui Aqui, olha Vamos subir Tá, eu tenho que ir daquele lado Como que eu vou chegar ali? Hã? Assim, pra subir, beleza Até aqui tá tranquilo Ok Onde era? Ali em cima Boa Vamos subindo Vamos subindo Espero que seja aqui, né? É, é aqui E lá vamos nós Oh, boa Desbloqueamos essa área aqui Temos acesso a mais uma área Boa Mais uma área desbloqueada Beleza, rapaziada Então vamos encerrando o vídeo por aqui Pro vídeo não ficar muito longo, rapaziadinha A gente fez bastante coisa aqui Foi meio tenso, né? As coisas pra gente aqui, rapaziada Mas foi bem legal Foi bem legal A gente conseguiu salvar o... Salvar o sobrinho do Aidan Aqui, aqui Dizendo que eu consegui salvar o sobrinho dele E agora a gente vai atrás da irmã dele, né? Saber pra... Onde esconderam a irmã dele, velho Que vai ser bem tensa as coisas aqui, mano Então vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like, rapaziada Bastante comentário Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui! Tchau 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 Tchau